De um lado, uma jovem de 26 anos denunciando estupros recorrentes por mais de 7 anos. De outro, o pai dela que é apontado como responsável pela violência. Em meio a isso, um feriado prolongado que tem atrasado a investigação policial. A vítima tem imagens que comprovam as ameaças e o estupro, mas não consegue entregar as gravações para a polícia porque a delegacia está fechada. Enquanto isso, ela vive com medo. Esta foi a casa onde os abusos sexuais contra a jovem de 26 anos ocorreram ao longo de 7 anos. O crime chocou a população de Guararapes, cidade com apenas 30 mil habitantes, localizada no noroeste paulista. Um pai chegar no ponto de estuprar uma fia, acho que isso não é um pai, é um monstro. Eu acho que tem que ter uma prisão perpétua, não deve sair da cadeia nunca na vida, porque isso é horrível. E pagar tudo isso que ele fez, é um negócio absurdo mesmo, um negócio fora de sério, é um monstro. A vítima que não quis mostrar o rosto conta em detalhes os abusos sexuais que sofria do próprio pai. Tudo começou quando a mãe dela morreu em 2011. Alguns meses depois, os estupros começaram. Cansada, a vítima decidiu gravar um vídeo em uma das tantas noites que foi abusada. Nas imagens, é possível ver quando o suspeito entra no quarto sem bermuda. A jovem começa a chorar e a implorar para que não seja estuprada. É em vão. O homem chega a sorrir da situação. Por favor. Para. O vídeo foi gravado em fevereiro deste ano e ficou guardado, já que a vítima não tinha coragem de denunciar o pai por medo de ser morta. Mas o que era algo até então desconhecido foi descoberto pela melhor amiga da jovem. As duas trabalham juntas em um centro de reciclagem de Guararapes. A desconfiança de que algo errado acontecia sempre foi muito presente. Ela tinha um jeito de uma pessoa que tivesse muita mágoa, muito triste. Então, eu decidi me aproximar dela. Falei que quando eu era pequena, meu padrasto me abusava de mim. E eu casei cedo por causa disso, mas na verdade foi tudo mentira. Aí foi onde eu comecei a falar, ela começou a chorar. Chorou, aí eu falei para ela, o que foi, Janine, o que você está chorando? Ela falou, Rayane, meu pai vem me abusando de mim desde quando a morte da minha mãe. Aí foi onde eu peguei e decidi mandar ela pegar e dar um jeito de gravar, fazer um vídeo. Este outro rapaz que trabalha no mesmo local decidiu agir. Ele foi o primeiro a fazer a denúncia. A vítima era muito estressada, nervosa. Ao mesmo tempo também ela era muito quieta, triste. E ele sempre mal educado, ignorante. Xingava todo mundo, até mesmo quem trabalhava com ele. Ela mesma, ele maltratava muito ela na frente dos outros. É nojento, para falar a verdade. É um animal, nenhum animal faz o que ele fez. E para quem viu o vídeo, para quem viu as provas, fica abalado. É muito forte. O caso foi parar nas mãos da Polícia Civil desde a semana passada. Um boletim de ocorrência foi registrado, mas até agora o suspeito não foi preso. O resultado do exame de corpo de delito feito no IML de Aracatuba vai ficar pronto na quarta-feira. Em nota, a Secretaria de Segurança do Estado informou que a Polícia Civil está apurando o caso por meio de um inquérito policial. Disse ainda que foi pedida a prisão temporária do suspeito, mas a justiça negou. Enquanto isso, uma medida protetiva foi concedida à vítima. O pai dela deve manter uma distância de no mínimo 100 metros, mas a ordem já foi descumprida. Agora, tanto o auxiliar de reciclagem quanto a amiga dela vivem com medo das ameaças constantes do suspeito. Quero que a justiça faça o que tem para fazer, porque nessa vida não dá para ficar. Do jeito que está, não dá para ficar. Eu vou trabalhar preocupada, você entendeu? Chego na minha casa preocupada, me preocupo com o meu filho também, que eu tenho um menino. Tenho medo dele faça alguma coisa com o meu filho. Qual que é a sua esperança, no fundo do seu coração? Que a justiça seja feita. Porque ficar presa é ruim. Não saber o que vai ser o dia de amanhã. Que história, hein? Nós tentamos falar com o Tribunal de Justiça do Estado, mas até o fechamento desta edição não tivemos retorno.